Eu? Vivo de tudo, de riqueza, tenho família rica, não sou pobre. Tô independente, tenho 18 anos, não depende de ninguém, não preciso comer de ninguém. Pode ver que eu uso só roupa de marca, compro nas melhores lojas. Todas as mulheres que tivessem o meu corpo, pode agradecer, mas nenhuma tem, caburão, só a top. Não, eu sou bonita, o importante é ser bonita, gostosa. Todos os homens, eu passo os homens, olha, não é, vou ter vergonha do quê? Eu sou bonita, não depende de ninguém, alguém já pagou minhas contas. Nas melhores lojas de grifos de caburão, eu que compro. Eu não saio com gente gordinha nem feia. Oha!